Polícia ucraniana impede furto de obra de Banksy gravada em casa destruída pelos russos nos arredores de Kiev. Seleção argentina apurada para os quartos de final do Mundial 2022, depois da vitória contra a Austrália nos oitavos de final. Acende-se o espírito do Natal pelo mundo, iluminações e tradições dão cor à época festiva. A polícia ucraniana frustrou uma tentativa de roubo de uma obra do famoso artista britânico Banksy gravada nas paredes de uma casa destruída pelos russos em Gostomel, arredores de Kiev. O governador da região, Alexei Koleba, dizia nas redes sociais que a obra está nas mãos da polícia e em bom estado, e todas aquelas que foram pintadas por Banksy à volta da capital ucraniana estão sob proteção policial. De acordo com o chefe da polícia, foram identificadas oito pessoas entre os 27 e os 60 anos, residentes em Kiev e Cherkassi. Foi aberta uma investigação preliminar aos danos materiais, referia Andri Nebitov. Em meados de novembro, o artista publicou um vídeo numa rede social, onde mostrava as suas obras estampadas na Ucrânia, incluindo uma de uma pessoa com uma máscara de gás, na cidade onde se deu a tentativa de furto, confirmando ser ele o autor. Mário Polo, no sul da Ucrânia, é uma cidade praticamente destruída devido à guerra. Novas imagens de satélite divulgadas por uma empresa americana mostram as diferenças nesta importante cidade portuária, na sequência dos constantes ataques dos últimos meses. Os dados referem-se ao período compreendido entre março, a altura em que os russos cercaram a cidade, e novembro. Nas imagens, segundo a empresa, é possível constatar que dezenas de edifícios que foram destruídos ou fortemente danificados no mês de março, estão agora a ser demolidos. E o principal cemitério da cidade expandiu-se de forma significativa. A indústria do plástico está em crise. Este é um facto indiscutível. Para mais de 2 mil especialistas que participaram na primeira reunião da Comissão das Nações Unidas em Punta del Este, no Uruguai. A ideia é a criação de um tratado internacional de referência para pôr fim à poluição por plásticos a nível mundial. Há muita coisa para desempacotar aqui. Temos de eliminar e substituir artigos de plástico problemáticos e desnecessários, assegurar que os produtos de plástico são concebidos para serem reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis sempre que possível, assegurar que os produtos de plástico circulam na prática, não apenas em teoria e no papel, gerir os plásticos que não podem ser reutilizados, e assegurar que falamos de alternativas de redução ao longo de toda a cadeia de produção. Esta foi a primeira de cinco reuniões que estão planeadas durante os próximos dois anos. A ser adotado será também o primeiro tratado global para combater a poluição por plásticos. A seleção argentina está apurada para os quartos de final do Mundial de Futebol 2022, depois da vitória contra a Austrália nos oitavos de final. A Argentina ganhou por 2 a 1 e vai enfrentar os Países Baixos, também apurados neste sábado, depois da vitória frente aos Estados Unidos. Lionel Messi foi o primeiro a marcar aos 35 minutos de jogo e este foi o terceiro golo do jogador do PSG neste Mundial no Catar. Juliana Alvarez marcou o segundo golo aos 57 minutos e o jogo dos quartos de final está marcado para a próxima sexta-feira, 9 de dezembro. Música, luzes, cor, Natal. A Praça de São Pedro em Roma ilumina-se para a época festiva. Seguindo a tradição, fez-se luz a 3 de dezembro na cerimória anual que revela o presépio e a árvore de Natal. Belém, na Palestina, também acendeu a árvore de Natal, um evento organizado pela cidade, com o apoio do presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Outro clássico da época de Natal são os mercados. Pela primeira vez desde 2019, o mercado de bonsano, no Tirol do Sul, no norte de Itália, abriu portas sem restrições. Todos os anos, mais de 700 mil pessoas passeiam pelas tradicionais cabanas de madeira coloridas, onde se podem encontrar e comprar decorações originais, artesanato e todo o tipo de iguarias que dão sabor às festas do final do ano. Música, luzes, cor, Natal.